O sorteio vai começar, vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas, numeradas de 01 a 25. Tá começando, começando o sorteio da Loto Fácil, boa sorte pra você. Bola verde, número 03, verde 03. O último sorteio da noite, bola vermelha, número 11, vermelha 11. Amanhã às 19 horas tem sorteio da Loteria Federal. Bola preta, número 17, preta 17. Garanta o seu bilhete numa lotérica perto de você e boa sorte. Bola branca, número 20, branca 20. O globo segue girando, mais um número chegando, bola rosa 06, rosa 09. Foram sorteados cinco números, faltam 10, você ainda tem muitas chances. Bola marrom, número 24, marrom 24. Como é que você tá indo, hein? Este prêmio pode sair pra você. Estamos na torcida. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Loto Fácil, com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das oito da noite. Bola azul, número 15. Azul, 15. E aí, tá marcando, mais um número chegando. Bola azul, 25. Azul, número 25. Calma, você ainda tem chances. Bola marrom, número 04. Marrom, 04. Foram sorteados dez números, faltam cinco. Loterias Caixa, já pensou? Bola amarela, 22. Amarela, número 22. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. O globo girando, você chamando, mais um número chegando. Bola branca, número 10. Branca, 10. Faltam dois números. Você ainda tem chances. Estamos na torcida. Boa sorte. Bola verde, número 23. Verde, 23. E pode ser agora. Na velocidade do globo, a emoção da sorte. Batendo na sua aposta. Vem sorte, vem sorte. O décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola cinza, número 08. Cinza 08. E as 15 dezenas sorteadas no concurso 2.791 da Loto Fácil foram 03, 11, 17, 20, 06, 24, 14, 15, 25, 04, 22, 16, 10, 23 e 08. As auditoras confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmo. Obrigado. Este foi o sorteio da Loto Fácil. Após a apuração, fique atenta, fique atento para saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte.